Música Fala galera! Beleza? Meu nome é Renan Aguilera e sejam bem-vindos ao novo episódio do Papo de Adega. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a ordem de serviço dos vinhos. Ah, você tem um encontro em casa, etc. Tem um monte de vinhos para tomar, 3, 4, 5. Mas qual começar? Será que a ordem vai estragar o sabor do próximo vinho, etc? Bom, para conversar sobre isso, podemos separar em dois grupos, tá certo? Primeira galera, a regra. Seguir a regra. Então são regrinhas tradicionais no serviço do vinho. E a outra são os rebeldes, né? A exceção, a regra, que também, algumas exceções valem e são muito saborosas. Vamos lá? Música Bom galera, podemos separar em 5 carinhas. Vamos lá? Branco antes de tinto. Leve antes de encorpado. Seco antes de doce. Os vinhos mais simples, antes dos vinhos mais complexos. E por último, os vinhos jovens, antes dos vinhos mais maduros. Tá bom? Então vem uma galera na sua casa, tal, tem 10 vinhos. Como que a gente vai separar? Bom, bota os secos pra cá, os doces pra cá. Entre os secos, vamos separar entre os brancos e os tintos. Daqui dos brancos, quais são os mais simples? Ah, vem primeiro, os mais complexos depois. Depois vamos passar pros tintos. Os tintos mais leves, depois os tintos mais complexos. E por último, os doces. Tranquilo, né? Bom, ou por exemplo, não só, ah, vamos só tomar vinho, não vamos comer nada. Vamos dar um exemplozinho aí, um churrasco. Então você tem um colheita tardinha, um vinho bem doce, né? Você tem um merlot mais tranquilo, né? Um merlot mais barato, mais simples. Você tem um taná bem complexo, bem encorpado, tá? E um rosê, por exemplo, frutadinho, levinho, né? Como que você vai fazer essa ordem? Bom, você vai colocar o rosê em primeiro lugar, pra acompanhar uma entrada, porque ele é leve, né? Depois, vamos com um merlot, que ele é mais simples, etc. Depois, o taná, um mais complexo, mais robusto. E por fim, o vinho de colheita tardia, porque ele é doce, pra ele acompanhar uma sobremesa. Ou ficar como um aperitivozinho mesmo no final. Bom, galera, não dá pra falar de todas as exceções, porque senão esse vídeo seria de 24 horas. Mas assim, é legal vocês analisarem o vinho que vão provar e a comida também. E analisar se a regra vale a pena ser seguida. Vamos dar alguns exemplos, né? Naquele caso que a gente falou da galera que vem em casa, com um monte de vinho, etc. A gente tem um vinho maduro, né? A gente sabe que o vinho, quando ele vai envelhecendo, ele adquira... Ele adquire sabores, aromas mais complexos, mais diferentes. Mas ele vai perdendo um pouquinho da potência dele, não é verdade? Por isso que a gente fala que ele fica mais elegante, ele fica mais suave, né? Com um pouquinho mais de aromas, etc. Mas assim, ele fica um pouquinho mais leve. E aí imagina que tem um vinho jovem porrada, muito potente, muito forte. Então, às vezes, se você segue a regra do... Ah, jovem primeiro, maduro depois. O vinho jovem, ele pode sobressair na boca. E aí você toma, ele é tão forte, vicia a sua língua tão forte, vamos dizer assim. Que quando você for tomar o maduro, você não percebe a delicadeza desse maduro. Você não percebe os sabores, etc. Então, é legal quando você fizer uma sequência dessa, por exemplo, você pensar nisso. Falar assim, olha, é um vinho bem maduro, bem sutil. Então é melhor eu pegar um jovem, mas não tão potente, para não sobressair. Mas se, por exemplo, a galera veio e trouxe um forte, você nem sabia. Aí você para e fala, bom, talvez seja melhor a gente tomar o maduro primeiro, para não comprometer, etc. Então é legal você... Legal você seguir a regra? Show! Mas existem essas exceções do estudo do vinho, do que você vai tomar. Alguns casos de comida, por exemplo, temos que prestar atenção nas harmonizações clássicas. Por exemplo, o foie gras. O foie gras, você harmoniza com soternes. Soternes, o vinho encorpado e o vinho doce. E o foie gras se come na entrada. Cara, um vinho encorpado e doce na entrada? Sim! É uma harmonização clássica. Você vai experimentar, vai ser uma delícia, mas assim, você não vai seguir a regra, aquilo é clássico. Esquece um pouquinho a regra. O que você tem que fazer num caso desse, por exemplo, é você dar uma pausa, né? Antes de entrar no prato principal, dá uma pausa, toma uma água, come um pãozinho para dar aquela limpada na boca. E que o prato seja de uma grande potência de sabor e que o vinho também seja potente, para que a entrada, o vinho de entrada, os soternes, não sobressaia e não prejudique o sabor do prato principal. Ah, por exemplo, um outro caso, você pode comer uma comida pesada, etc., um vinho encorpado e tal, só que aí depois você toma um haste como sobremesa. Um haste que é um vinho leve, é um vinho com álcool baixo, mas é doce. Entendeu? Ele é leve, mas ele vai acompanhar bem, por quê? Porque ele vai dar uma sensação de refrescância, aquela coisa gostosa no final da refeição. Então, sigam a regra, se baseiam na regra, mas prestem atenção no como que vai andar, porque às vezes precisamos quebrar um pouquinho as regras, né? Então, quando for comprar o vinho, etc., peça dica do vendedor se você não souber, ou vá assistindo bastante episódios aqui do Papo de Adega para pegar o máximo de dicas, o máximo de conhecimento para que você consiga enxergar as exceções. Beleza? Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtir o vídeo, joinha na paradinha aí, tá certo? Ó, se inscrevam aqui no canal, nos fortaleça, compartilhe, tá? Curta a nossa página no Facebook do Papo de Adega, tá bom? E lembre-se, toda quinta-feira, um vídeo novo, nos acompanhe, tá bom? Mande críticas, sugestões, comentários. E nunca se esqueçam também, se for beber, não dirija, tá certo? Não dirija. Se tiver menos de 18 anos, não beba. E se for beber, beba com moderação. Até mais, galera! Tchau, 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 tchau.